Música Em direção ao céu de Cristo Cristo foi ele mesmo quem prometeu Vem lá, todo o tempo aqui me resta A minha alma está na peça Sim, com peça de no céu chegar Vem lá, em direção ao céu de Cristo Repouso, para sempre ali eu terei Vem voar, como o povo são dos meus juros E ser a Cristo, também a canjão Parabéns, alegres, escutarei Vem voar, nas asas do vento Na hora em que o tempo em que Deus me chamará Voar, quem der a força agora Subir para a dor Onde o meu Deus está Está Onde o meu Deus está 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 Vou voar, em direção ao céu de Cristo Repouso, para sempre ali eu terei Vem voar, em direção ao céu de Cristo Vem voar, em direção ao céu de Cristo Repouso, para sempre ali eu terei Vem voar, em direção ao céu de Cristo Repouso, para sempre ali eu terei Vem voar, em direção ao céu de Cristo Vem voar, em direção ao céu de Cristo Repouso, para sempre ali eu terei Vem voar, em direção ao céu de Cristo Repouso, para sempre ali eu terei Vem voar, em direção ao céu de Cristo Vem voar, em direção ao céu de Cristo Repouso, para sempre ali eu terei Tchau, tchau. Tchau, tchau.